A Importância das Múmias O primeiro hieróglifo de um embalsamador apareceu nas pirâmides do Antigo Império. É provável que o embalsamamento tenha sido um ramo que progrediu com a evolução das práticas funerárias do Egito Antigo. Embora não saibamos como o embalsamamento se tornou uma profissão, sabemos que os embalsamadores tinham uma hierarquia e que cada embalsamador era especialista em uma fase específica do processo de mumificação. As técnicas de mumificação eram guardadas com muito zelo pelos embalsamadores de geração a geração. Apesar de seus esforços, Heródoto e Diodoro descobriram seus métodos tempos depois, mas os historiadores duvidaram da validade de seus escritos. Essa dúvida persistiu até que duas equipes de cientistas forenses confirmaram o processo em 1994 e, de novo, em 2011. Amigo, limpe-te. O Uabert, ou Lugar Puro, era onde os embalsamadores mumificavam os corpos dos defuntos. Até o final do Império Médio, ele foi na periferia da cidade devido ao odor da decomposição. Porém, a partir do Império Novo, o Uabert passou para dentro dos limites da cidade, embora ainda em espaços a céu aberto. Da mesma forma que as técnicas de mumificação evoluíram, pode ser que o mesmo tenha acontecido com o modo que os embalsamadores eram vistos dentro da sociedade egípcia. O faraó tinha acesso aos rituais de mumificação mais elaborados. Os cidadãos mais ricos do Egito também desfrutavam de opções complexas de embalsamamento, embora nenhuma delas permitisse a remoção do cérebro ou das vísceras. Após purificarem o corpo, os embalsamadores injetavam um líquido pelo reto, selavam o orifício e deixavam a mistura repousar. A seguir, eles mergulhavam o corpo no natrão por até 40 dias. Quando o corpo estava seco, o selo era removido, e as entranhas eram expulsas com o líquido injetado, deixando apenas a pele e os ossos do defunto, que eram envoltos em linho e devolvidos à família para o enterro. Na opção mais barata de embalsamamento, os embalsamadores injetavam um produto chamado surmaia e mergulhavam o corpo no natrão por até 40 dias antes de entregá-lo à família. Para aqueles que não podiam pagar por nenhum processo de embalsamamento, os enterros no deserto ofereciam uma alternativa paupérrima de funeral. A civilização egípcia sempre fascinou os ocidentais, antes mesmo das invasões gregas e romanas. Desde a Idade Média, as múmias descobertas pelos viajantes costumavam ser enviadas à Europa. Vários armários de curiosidades dos séculos XVI e XVII incluíam artefatos faraônicos em suas coleções. O fenômeno da egiptomania começou com a campanha de Napoleão Bonaparte no Egito, que durou de 1798 a 1802. Os anos seguintes foram marcados pelo ressurgimento do interesse dos estudiosos e dos entusiastas abastados, que expuseram o Egito ao grande público. Muitas sociedades de pesquisa com foco na egiptologia foram fundadas nessa época. Em 1868, começou o turismo em massa no Egito, sob a égide da agência Cook. Os ricos faziam viagens recreativas ao Egito e traziam múmias na volta. Já em casa, eles organizavam noitadas, em que desembrulhavam as múmias, retirando as faixas de linho e os amuletos camada por camada. Esses encontros eram considerados o ponto alto da temporada cultural. As coleções de muitos museus foram fundadas como consequência direta dessa pilhagem em massa. Graças a essas festas de gosto duvidoso, nasceu a fantasia de uma múmia que voltava à vida para se vingar de seus profanadores. Desde então, o mito da maldição da múmia na cultura popular persiste, particularmente na literatura e no cinema. A CIDADE NO BRASIL